A Tenda É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Turma, conta um rei de sangue azul Coloca a sua boca em mim e faz Bilu, 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 bilu Se você não chegou a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Com um criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Turma, conta um rei de sangue azul Coloca a sua boca em mim e faz Bilu, 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 bilu Se você não chega a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu Meu bilu, 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 bilu Foram tantas indiretas, eu nem percebi Que o amor da minha vida sempre esteve aqui Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse se eu estava no seu coração Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei Guardando o seu guardeiro Me olhava de um jeito Mas se controlava E eu sabia que vazio o seu coração estava Dividimos confidências E até alguns segredos Tive o seu coração na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma passei Guardando o seu coração na ponta dos meus dedos E agora como filme o passado assisto Quando bate a saudade quase não resisto Mesmo estando longe muitas vezes calo a minha dor Mesmo sendo amigo quase me chamou de amor Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma você guardou Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma você guardou De alguma forma você guardou Eu sei que posso te perder de vez Tô com medo mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus e peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Agora Com a força da paixão Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Eu sei que posso te perder de vez Tô com medo mas criei coragem Que vim aqui te perder de vez Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda Só me responda quando eu terminar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora 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 Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus em oração Que me devolva o seu amor Agora 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 Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo Que é você agora 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 Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Agora Pense em tudo o que foi bom Eu te peço o coração e clora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Agora Minha namorada Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você E seu namorado Seu namorado tá me ameaçando Dizem que vai dar confusão Quando ele vê Essa história louca Já está perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você 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 Seu namorado Seu namorado tá me ameaçando Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Largue esse cara agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora que você tá decidida Me mostre agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nesta paixão Pra ser feliz meu bem não tem uma saída É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nesta paixão Pra ser feliz meu bem não tem uma saída É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostre agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nesta paixão Pra ser feliz meu bem não tem uma saída Ai que gostoso Ai que gostoso E você faz tão gostoso Não dá pra controlar Essa menina tem uma beleza sensual Não remexe porque vem E na balada ela é astral Vem Vem menina DJ Sem eu me dançou Ou gasto Traz essa ideira Que hoje eu vou comemorar Que hoje eu vou comemorar Ela no meu apê Eu vou te deixar louco Que vou me lambuzar O doce mel da tua boca Ai que gostoso Ai que gostoso Ai que gostoso É bola Ai que gostoso A noite inteira você Ai que gostoso Ai que gostoso E você faz tão gostoso Não dá pra controlar Ai que gostoso Ai que gostoso Ai que gostoso É bola Ai que gostoso A noite inteira você Ai que gostoso Ai que gostoso E você faz tão gostoso Não dá pra controlar Ai que gostoso Ai que gostoso Essa menina tem Uma beleza sensual E mexe o corpo e vem E na balada ela é astral Vem menina DJ eu me dançou Ou gasto Traz essa ideira Que hoje eu vou comemorar Ela no meu apê Eu vou te deixar logo E vou me lambuzar O doce mel da tua boca Ai que gostoso Ai que gostoso É bola Ai que gostoso A noite inteira você Ai que gostoso Ai que gostoso E você faz tão gostoso Não dá pra controlar Ai que gostoso Ai que gostoso É bola Ai que gostoso A noite inteira você Ai que gostoso Ai que gostoso E você faz tão gostoso Não dá pra controlar Ai que gostoso Ai que gostoso É bola Ai que gostoso Hoje eu acordei E me ver a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Ai que gostoso 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 Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Que eu me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Foi bonito, foi Foi intenso, foi Verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Se quis do teu jeito Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei Fui fiel, chorei, chorei Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei Fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei e me vê a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei e me vê a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Você nunca vai entender o que eu estou sentindo O valor que tem pra mim E o teu sorriso Conhecer você foi muito especial Seu bom dia sempre deixa o dia mais bonito Não sei explicar o que aconteceu comigo Até hoje eu nunca senti nada igual Sinto ciúme, se alguém se aproxima de você Fico sem jeito, tá difícil até te esconder Tô enrolado, apaixonado E agora o que eu vou fazer? Não tô, não conto Essa questão Tá transbordando de amor por ela esse meu coração Não tô, não conto Logo a verdade Meu medo é de não ter o seu namoro E perder sua amizade Não tô, não conto Essa questão Tá transbordando de amor por ela esse meu coração Não tô, não conto Logo a verdade Meu medo é de não ter o seu namoro E perder sua amizade Você nunca vai entender o que eu estou sentindo O valor que tem pra mim E o teu sorriso Conhecer você foi muito especial Seu bom dia sempre deixa o dia mais bonito Não sei explicar o que aconteceu comigo Até hoje eu nunca senti nada igual Sinto ciúme, se alguém se aproxima de você Fico sem jeito, tá difícil até te esconder Tô enrolado Apaixonado E agora o que eu vou fazer? Não tô, não conto Essa questão Tá transbordando de amor por ela esse meu coração Não tô, não conto Logo a verdade Meu medo é de não ter o seu namoro E perder sua amizade Não tô, não conto Essa questão Tá transbordando de amor por ela esse meu coração Não tô, não conto Logo a verdade Meu medo é de não ter o seu namoro E perder sua amizade Perder sua amizade Meu medo é de não ter o seu namoro E perder sua amizade Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais em mim Você venceu Vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa o seu amor Não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa o seu amor Não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que você não quis Tomara que você tenha feito a escolha certa Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Não me procure mais Deus te inventou pra mim Só pra me ver feliz Você é tudo que eu sempre quis Deus te inventou pra mim Só pra me ver sorrindo Te amo Te amo Nosso amor é tão lindo Vivo no mundo da lua Lá é mais fácil pensar em você Você chegou na hora certa Você chegou na hora certa Amor Amor que eu quero noite e dia Eu pensei que não existia Deus te inventou pra mim Deus te inventou pra mim Só pra me ver feliz Você é tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu sempre quis Deus te inventou pra mim Só pra me ver sorrindo Te amo Nosso amor é tão lindo Te amo Vivo no mundo da lua Lá é mais fácil pensar em você Andava a sua procura Eu sei que um dia iria acontecer Você chegou na hora certa Parece até que adivinhou Meu coração está em festa Agora sei o que é amor Amor que não existe igual Amor que é sobrenatural Amor que eu quero noite e dia Eu pensei que não existia Deus te inventou pra mim Só pra me ver feliz Você é tudo que eu sempre quis Deus te inventou pra mim Só pra me ver sorrindo Te amo Nosso amor é tão lindo Deus te inventou pra mim Só pra me ver feliz Você é tudo que eu sempre quis Deus te inventou pra mim Só pra me ver sorrindo Te amo, nosso amor é tão lindo Não peça pra vida o que a vida não pode te dar Não peça pra onda o que é lá do fundo do mar Não deixe que a vida apague Minha imagem do seu olhar Que enche em te lave da boca o gosto de amar Não colhe envelope se a carta ainda está de fora Correios não falam, mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sal Se não fôssemos tão cabeçaduras seríamos iguais Não posso te obrigar nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói ficar sozinha Com pobre sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar Não colhe envelope se a carta ainda está de fora Correios Correios não falam, mas levam as paixões Se os rios não fossem tão doces Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sal Se não fossem tão doces Se não fossem tão cabeçaduras seríamos iguais Não posso te obrigar nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói ficar sozinha Não cobre a sua dor da solidão Não cobre a sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Não posso te obrigar nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói ficar sozinha Não cobre a sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar um dia Pra não chorar um dia Ei, me diz aí como é que eu fico agora Se eu idealizei a nossa história Sem um ponto final, sem despedida Ei, e agora o que é que eu faço com os meus planos? Você tá destruindo os nossos sonhos Pedindo pra sair da sua vida E tudo aquilo que me prometeu O amor tão lindo desapareceu Você só pode estar de brincadeira Confessa que existe outro alguém Só não me diga que eu vou ficar bem Te amo, aconteça o que aconteça Não deu pra terminar com ela Tempo antes disso tudo O que eu tava fazendo era um absurdo Trontar meu grande amor por uma ilusão Não deu pra ver ela chorando compulsivamente Dizendo que vai me amar eternamente Que eu sou a melhor coisa que lhe aconteceu Não deu Ei, me diz aí como é que eu fico agora Se eu idealizei a nossa história Sem um ponto final, sem despedida Ei, e agora o que é que eu faço com os meus planos? Você tá destruindo os nossos sonhos Pedindo pra sair da sua vida E tudo aquilo que me prometeu O amor tão lindo desapareceu Você só pode estar de brincadeira Confessa que existe outro alguém Só não me diga que eu vou ficar bem Te amo, aconteça o que aconteça Não deu pra terminar com ela Tempo antes disso tudo O que eu tava fazendo era um absurdo Trocar meu grande amor por uma ilusão Não deu Não deu pra ver ela chorando compulsivamente Dizendo que vai me amar eternamente Que eu sou a melhor coisa que lhe aconteceu Não deu pra terminar com ela Eu sou a melhor coisa que lhe aconteceu Ah, que bom que você perguntou Não vou negar Vou indo Desde quando você me deixou As coisas não estão mais fluindo O vento se juntava com o mar E eu estava ali pra me acalmar Também achei que era carne e unha Cheiro, pele e paladar Paguei pra ver Me dei de mal Olhe ela ir No carnaval Não esperei Com outro amor E eu aqui Com a minha dor Paguei pra ver Me arrependi E vocês dois Tentei fingir Mas não deu Não deu Não deu Assumo que o culpado O culpado Fui eu Ah, que bom que você perguntou Não vou negar Vou indo Desde quando você Desde quando você me deixou No carnaval No carnaval Não esperei Não esperei Com outro amor E eu aqui Com a minha dor Paguei pra ver Me arrependi E vocês dois Tentei fingir Mas não deu Não deu Não deu Não deu Assumo que o culpado Fui eu Fui eu O culpado Fui eu O culpado Fui eu O culpado Fui eu Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você que destruiu A minha vida Você que machucou O meu coração Me fez chorar E me deixou No pego Sem saída Estou indo embora Agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você que destruiu A minha vida Você que machucou Você que machucou O meu coração Me fez chorar E me deixou E me deixou No pego Sem saída Estou indo embora Estou indo embora Que homem não chora Que homem não chora O padre O padre insiste em perguntar Se existe alguém Pra reclamar Fale antes dessa união Tentei me segurar Mas não deu pra aguentar Quando eu olhei pra ela Seu padre Seu padre aí Nesse altar Sou eu quem deveria estar Segurando a mão dela Ele roubou a minha vida Minha cena Meu final Eu fiquei sem saber dela Como um rádio sem sinal Debruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Ele roubou a minha vida Minha cena Meu final Eu fiquei sem saber dela Como um rádio sem sinal Debruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Tentei me segurar Mas não deu pra aguentar Quando eu olhei pra ela Seu padre aí Seu padre aí Nesse altar Sou eu quem deveria estar Segurando a mão dela Ele roubou a minha vida Minha cena Meu final Meu final Eu fiquei sem saber dela Eu fiquei sem saber dela Como um rádio sem sinal Debruçado na janela Confessando a madrugada Confessando a madrugada Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Debruçado na janela Confessando a madrugada Que a minha vida é ela Desculpa se eu te liguei É que esqueci de fingir que não tô nem aí Eu não me acostumei A viver sem você Me desculpa, perdoa, minha escrupidez Esquece tudo e vamos tentar outra vez Pra que dar um fim ao fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor Voltar pra mim, esquece o que passou Se a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Receita novamente, é só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Me dá mais uma chance, pai, confie em mim Não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer que sim Outro Pra que dar um fim ao fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor Voltar pra mim, esquece o que passou Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Receita novamente, é só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim É só mais uma chance, dá mais uma chance, não faz sentido a vida sem você aqui Sim, sim Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Receita novamente, é só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim É só mais uma chance, não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer que sim Não pergunte como estou Foi você quem provocou Essa dor maior que eu Sem desculpa, sem perdão Sem culpado, sem razão Foi você quem escolheu Seu sorriso era meu Eu era de você Eu te amo foi a frase Não pensei pra te dizer E as perguntas e respostas Que ficaram pelo ar Tá na cara que eram minhas Teu amor perdi a conta Que parei para te ouvir Fui palhaço, fui criança Brinquei pra te ver sorrir Essa lágrima é minha Não me peça a metade Porque não vou dividir Da direita pra esquerda Não pergunte como estou Foi você quem provocou Essa dor maior que eu Sem desculpa, sem perdão Sem desculpa, sem perdão Essa lágrima é minha Essa lágrima é minha Não me peça a metade O que não vou dividir Da direita pra esquerda Da direita pra esquerda A chave tranca quando gira Tô deixando a verdade Tô levando a mentira Mas o dia que foi nosso Me desculpe, mas não posso Deixa aquele passe em branco Eu não quero nada em troca O que eu faço não tem preço Minha salda dita enorme Telefone e endereço Não me peça explicação Não segura uma paixão Não segura uma paixão Com o coração do avesso Da direita pra esquerda A chave tranca quando gira Tô deixando a verdade Tô levando uma mentira Mas o dia que foi nosso Me desculpe, mas não posso Deixa aquele passe em branco Eu não quero nada em troca O que eu faço não tem preço Minha salda dita enorme Telefone e endereço Não me peça explicação Não segura uma paixão Com o coração do avesso Sabe aquele cara que não liga Mas nem chora por você Sou eu que já não perde sono Nem fica sem chão quando te vê Sou eu Sabe aquele cara que te amou Mais do que você mereceu Sou eu Que tomou vergonha na cara E acordou depois que te perdeu Sou eu Você teve tempo demais pra mudar E insistiu no mesmo erro Pensou que eu ia esquecer Não aceitar Ser pra sempre assim Quanto opção Quem amar sozinho Não amar a si mesmo Esse foi meu erro Mas acordei a tempo Sempre há tempo pra mudar Não dá pra acreditar Sabe aquele cara que não liga Mas nem chora por você Sou eu Que já não perde sono Nem fica sem chão Quando te vê Sou eu Sabe aquele cara que te amou Mais do que você mereceu Sou eu Que tomou vergonha na cara E acordou Depois que te perdeu Sou eu Você teve tempo demais pra mudar E insistiu no mesmo erro Pensou que eu ia esquecer Aceitar Ser pra sempre assim Quanto opção Quem amar sozinho Não amar a si mesmo Esse foi meu erro Mas acordei a tempo Sempre há tempo pra mudar Não dá pra acreditar Sabe aquele cara que não liga Mas nem chora por você Sou eu Que já não perde sono Nem fica sem chão Quando te vê Sou eu Sabe aquele cara que te amou Mais do que você mereceu Sou eu Que tomou vergonha na cara E acordou Depois que te perdeu Sou eu Sabe aquele cara que não liga Mas nem chora por você Sou eu Que já não perde sono Nem fica sem chão Quando te vê Sou eu Sabe aquele cara que te amou Mais do que você mereceu Sou eu Sou eu Que tomou vergonha na cara E acordou Depois que te perdeu Sou eu Música 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 O que está brincando com meu coração Não basta a saudade e a solidão Causando a sua falta em minha vida Telefone muda é prova de paixão E o peito apaixonado dizendo que não Enquanto a alma fica dividida Música Por que não se desarma pra falar de nós Preciso gentilmente ouvir a sua voz Nem que seja só por uma despedida Preciso de um tempo pra ficar moçóis Trocando confidência embaixo dos lençóis E ver você voltar pra minha vida Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho e vontade uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar agora e não chorar depois Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho e vontade uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar agora e não chorar depois Eu sei que eu te amo Por que não se desarma pra falar de nós Preciso gentilmente ouvir a sua voz Nem que seja só por uma despedida Preciso de um tempo pra ficar moçóis Trocando confidência embaixo dos lençóis E ver você voltar pra minha vida Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho e vontade uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar agora e não chorar depois Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho e vontade uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar agora e não chorar depois Ninguém vai te amar do jeito que eu te amei Esquece esse orgulho e vontade uma vez Esquece esse orgulho e vontade uma vez Enquanto ainda existe tempo pra nós dois Se entregar agora e não chorar depois Eu sei que eu te amo Hoje eu vi você com outra alguém Não acreditei Não acreditei Quase desmaiou Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Me risquei, fiquei parado e muro Estado de choque, fiquei surdo Naquele momento Naquele momento Descapou meu mundo Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse Eu voltaria O tempo E trazia você Pra mim É aviões do corró E meu amigo Pablo Pra falar de amor A Rocha Pois eu vi você com outra alguém Não acreditei Quase desmailei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Me risquei, fiquei parado e muro Estado de choque, fiquei surda Naquele momento Naquele momento Descapou meu mundo Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse Eu voltaria Se eu pudesse O tempo E trazia você Pra mim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Muita falta Se eu pudesse Eu voltaria O tempo Trazia você Pra mim Trazia você Se eu pudesse Eu voltaria O tempo Trazia você Pra mim Trazia você Você Pra mim Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor E a flor No teu cabelo lindo Fiquei Feliz Mas uma vez Me deu O seu contato Escrito Num guardanapo A alegria Me tomou Não parei mais De dançar Que você Foi embora Foi quando Eu percebi Que o suor Foi contra mim Rasgou Seu número O único contato Lembrança Que ficou Seu nome Nenhum Recado Me desesperei Fui Atrás Não encontrei Saí Sem pagar A conta E mais uma vez O destino Nos apronta Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo E o abducto Fiquei Fiquei Feliz Mas uma vez Me deu O seu contato Escrito Num guardanapo A alegria Me tomou Não parei Mais de dançar E você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou seu número Um único contato Lembrança que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Que seja apenas um vendaval E o amor vença no final Rasgou seu número Um único contato Lembrança que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez E mais uma vez O destino nos apronta Rasgou seu número Um único contato Lembrança que ficou Lembrança que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez E mais uma vez O destino nos apronta Eu não quero mais seu bem Em gosto amargo Em gosto amargo é tão vazio Nossa história era tudo Mas termina aqui É que eu me sinto tão cansado Não sei o que é que deu errado Que sabe eu esteja equivocado Amando por nós dois Sozinho Foi tão lindo o nosso encontro Eu bem quis acreditar Tentei Mas decidi então Tá tudo terminado Vem te ver essa minha vida Já não há outra saída É orgulho e diferença Não, amor Vem te ver essa minha vida Eu não quero mais ferida O meu coração detama Eu não quero mais seu beijo Em gosto amargo é tão vazio A nossa história era tudo Mas termina aqui É que eu me sinto tão cansado Não sei o que é que deu errado Que sabe eu esteja equivocado Amando por nós dois Sozinho Foi tão lindo o nosso encontro Eu bem quis acreditar Tentei Mas decidi então Tá tudo terminado Vai de vez da minha vida Já não há outra saída É orgulho e diferença E não o amor Vai de vez da minha vida Eu não quero mais ferida Eu não quero mais ferida O meu coração reclama Vai de vez da minha vida Já não há outra saída É orgulho e diferença E não o amor Vai de vez da minha vida Eu não quero mais ferida Eu não quero mais ferida O meu coração reclama Quando acabam a paixão Os sorrisos se apagam E as falsas palavras Não dizem nada É inútil conversar Quando acabam a paixão O carinho incomoda Os olhares se desviam As bocas dizem não Já não querem se encontrar Procuram desculpas E quem foi a culpa De outra desilusão E de repente o corpo mente Pra emoção Se acaba o desejo de se tocar Se evitam os beijos Na hora de amar Tentando mentir pro coração Deixando entrar a solidão Estranhos na cama sem prazer Almas instantes de um querer Já não existe solução É triste quando acabam a paixão Quando acabam a paixão Aparecem os defeitos E nada é perfeito Se perde o respeito E até o direito de chorar Procuram desculpas E quem foi a culpa De outra desilusão E de repente o corpo mente Pra emoção Se acaba o desejo de se tocar Evitam se evitam Evitam os beijos Evitam os beijos na hora de amar Tentando mentir pro coração Deixando entrar a solidão Estranhos na cama sem prazer Almas instantes de um querer Já não existe solução Já não existe solução Já não existe solução É triste quando acabam a paixão Se acaba o desejo Se acaba o desejo de se tocar Se evitam os beijos na hora de amar Tentando mentir pro coração Tentando mentir pro coração Tentando mentir pro coração Deixando entrar a solidão Estranhos na vida Estranhos na cama sem prazer Almas instantes de um querer Já não existe solução É triste quando acabam a paixão Dez minutos que eu te deixei em casa Já bateu a tal saudade Seu telefone toca Fico com vontade querendo te ver Eu não consigo ficar sem você Acredito que essa moça ainda me ama Deve estar nesse momento Enrolada na sua cama Vai passar a noite pensando em mim Ficar um segundo sem você tá ruim Suco, um gru de tatu, um chiclete Toma um tampinha na garrafa pet Tô decidido Vai acordar com meu pedido Se tiver trapos pra rapos No sonho, um anel Traga que eu prometo pra você Cada dia, lua de mel Se tiver trapos pra rapos Não importa, eu aceito Traga que eu prometo pra sempre te mandar Aqui dentro do peito Dez minutos que eu te deixei em casa Já bateu a tal saudade Seu telefone toca E com vontade querendo te ver Eu não consigo ficar sem você Acredito que essa moça ainda me ama Deve estar nesse momento Enrolada na sua cama Vai passar a noite pensando em mim Ficar um segundo sem você tá ruim Sou como um gru de tatu, um chiclete Como um tampinha na garrafa pet Tô decidido Vai acordar com meu pedido Se tiver trapos pra rapos No sonho, um anel Traga que eu prometo pra você Cada dia, lua de mel Se tiver trapos pra rapos Não importa, eu aceito Traga que eu prometo pra sempre te mandar Se tiver trapos pra rapos No sonho, um anel Traga que eu prometo pra você Cada dia, lua de mel Se tiver trapos pra rapos Não importa, eu aceito Traga que eu prometo pra sempre te mandar Te mandar Aqui dentro do peito Diga meu bem, porque a gente briga tanto assim Se eu sou louco por ti Você morre por mim Da última vez que brigamos Você me deixou Mas não demorou muito tempo Em prantos voltou Confesso que eu tive medo De tudo acabar Perdi tanto adeus lá em casa Pra você voltar Se demorasse um pouco mais Eu iria te buscar Podemos viver separados Como o sol e o luar Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Oh, 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 oh E gira na minha cabeça Feito um carrocão Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Oh, 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 oh E gira na minha cabeça Feito um carrocão Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim Da última vez que brigamos, você me deixou Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Pedi tanto adeus lá em casa, pra você voltar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Podemos viver separados como o sol e o luar Você mora no meu coração, sem pagar aluguel E gira na minha cabeça, feito um carrocél Você mora no meu coração, sem pagar aluguel E gira na minha cabeça, feito um carrocél Você mora no meu coração, sem pagar aluguel E gira na minha cabeça, feito um carrocél Você mora no meu coração, sem pagar aluguel E gira na minha cabeça, feito um carrocél Tá doendo é, tá chorando é, todo castigo é pouco Falei que ia ter troco, tá doendo é, tá chorando é, bem feito Bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que lixar Não suportava mais, tanta ingratidão Me indiquei no meu coração, sem pagar aluguel E depois que eu fui embora, chora Tá doendo é, tá chorando é, todo castigo é pouco Falei que ia ter troco, tá doendo é, tá chorando é, bem feito Bem feito Tá doendo é, tá chorando é, todo castigo é pouco Falei que ia ter troco, tá doendo é, tá chorando é, bem feito Bem feito Muitas vezes eu pedi pra não me enganar Muitas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais, tanta ingratidão Me indiquei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora, chora Tá doendo é, tá chorando é, todo castigo é pouco Falei que ia ter troco, tá doendo é, tá chorando é, bem feito Tá doendo é, tá chorando é, bem feito Tá doendo é, tá chorando é, todo castigo é pouco Falei que ia ter troco, tá doendo é, tá chorando é, bem feito Bem feito Sentiu na pele A vingança do amor Pabllo e Betinha Sucesso Falei que ia ter troco, tá doendo é, bem feito Falei que ia ter troco, tá doendo é, bem feito Falei que ia ter troco, tá doendo é, bem feito Falei que ia ter troco, tá doendo é, bem feito Falei que ia ter troco, tá doendo é, bem feito Falei que ia ter troco, tá doendo é, bem feito Falei que ia ter troco, tá doendo é, bem feito Falei que ia ter troco, tá doendo é, bem feito Falei que ia ter troco, tá doendo é, bem feito Onde vem com a vida Eu tô bem arrumando Se você se achar doce, eu já tô azucarado Todo jeito que elas gostam, tô chamando atenção Tô malhado, tô gostoso, sem ninguém no coração Perto da minha Ferrari, seu Camaro é bichinha As mulheres que eram suas, agora estão na minha Tô nas flasso nordeste, você no frio do sul E além da Lamborghini, tenho uma Pajero Tenho uma Marocca, um jet ski Uma Harley, uma lancha, muita grana pra curtir Uma casa em Nova York, além da cobertura Uma fazenda em Goiás, quero ver que me segura Tô de bem com a vida, eu tô bem arrumado Se você se achar doce, eu já tô azucarado Todo jeito que elas gostam, tô chamando atenção Tô malhado, tô gostoso, sem ninguém no coração Tô de bem com a vida, eu tô bem arrumado Se você se achar doce, eu já tô azucarado Todo jeito que elas gostam, tô chamando atenção Tô malhado, tô gostoso, sem ninguém no coração Eu sei que não é fácil Esquecer alguém que a gente ama Mas também não vale a pena Viver correndo atrás De que não nos dá valor Eu sei que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não beber Chora não beber Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De que não nos dá valor Eu sei Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não beber Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Ô Mário, certeza moral Jora não, bebê Pedir perdão Quando erra não é feio pra mim Eu perdi o medo de me declarar As lembranças não me deixam em paz Por isso hoje resolvi ligar Pra dizer que sem você não dá mais Eu não me convenci que você Diz que não me quer mais Olhando em meus olhos Que não volta atrás Que eu virei passado Só não vá se arrepender Depois que eu deixar você Diz que não me quer mais Olhando em meus olhos Que não volta atrás Que eu virei passado Só não vá se arrepender Depois que eu deixar você Pra trás Pedir perdão Quando erra não é feio pra ninguém Eu perdi o medo de me declarar As lembranças não me deixam em paz Por isso hoje resolvi ligar Pra dizer que sem você não dá mais Eu não me convenci que você Diz que não me quer mais Olhando em meus olhos Que não volta atrás Que eu virei passado Só não vá se arrepender Depois que eu deixar você Diz que não me quer mais Olhando em meus olhos Que não volta atrás Que eu virei passado Só não vá se arrepender Depois que eu deixar você Diz que não me quer mais Olhando em meus olhos Que não volta atrás Que eu virei passado Só não vá se arrepender Depois que eu deixar você Diz que não me quer mais Olhando em meus olhos Que não volta atrás Que eu virei passado Só não vá se arrepender Depois que eu deixar você Pra trás Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.